Olá pessoal, Tainet na área e hoje nós estamos aqui para dar uma dica para vocês super econômica e muito boa, não é não amor? Hoje nós vamos mostrar para vocês como nós ficamos nesse hotel aqui, sim, pelo título vocês já sabem né? De graça. Como assim, Tainet? De graça? Antes da gente falar como a gente ficou nesse hotel de graça, a gente quer que vocês conheçam esse hotel com a gente porque ele é muito lindo, a gente está encantado, enorme, cheio de coisa, tem esse lago perfeito aqui, maravilhoso para tirar outras fotos a gente quer que vocês façam o tour com a gente e aí sim a gente vai dizer para vocês como que a gente ficou nesse hotel de graça Fica aí com a gente, já dá aquele like, compartilha aí, tá bom? E coloca aí nos comentários se vocês já visitaram Campos do Jordão, o que vocês acharam? Sim, é o hotel Golden Park localizado em Campos do Jordão e é muito maravilhoso Lembrando que essa dica não é válida somente para Campos do Jordão, você pode ficar onde você quiser com essa dica que a gente vai dar para vocês No nosso caso, nós ficamos em Campos do Jordão de graça Fica aí, já deixa aquele like, esse vídeo vai merecer muito o seu like Fica aí Fica aí Fica aí Olha que lindinho Ah, essa aqui que é a capela Uma capelinha Gente, a tela é enorme Olha esse mirante aqui Tem pra você ficar sentado aqui com o mozão Admirando as araucárias Gente, é enorme esse hotel, olha Chega você, cansa de andar aqui dentro dele Parece mais um parque mesmo, né amor? Olha aí gente, aqui é a quadra Se você quiser vir, só trazer uma bola aqui Olha só, olha essa quadra, gigante Aqui tem amarelinha Aqui tem Uma área com churrasqueira Tá um pouco molhadão aqui A gente vai evitar pisar, porque né Estamos de tênis, né Temos que sair E aí, playground Pra criançada Ali é uma área pra churrasqueira Tem até uma raid ali, eu não sei se é de algum hóspede Ou se é do local Um menino perdido Uma amarelinha E é isso There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time There will be a time There will be a time Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas é isso, né? Vamos acalmar o coração. Fingir que tá tudo bem. Porque tá tudo bem. E vamos tentar fazer essas imagens pra colocar aí nesse vídeo pra ficar maravilhoso. Vamos ver se vai sair, né? Olha aí. Vamos ver se vai. Gente, uma coisa legal também desse hotel aqui é que ele é um hotel tão grande, tão grande, tão espaçoso, com tantas áreas comuns que tipo... Acho que vocês não viram ninguém até agora no vídeo, né? Tem gente no hotel hospedado. Não tem só a gente. Só que vazio. Tanto é que a gente se sentiu super confortável pra ficar sem máscara. Porque, ó, não tem ninguém. Não tem ninguém, assim, perto da gente. Tinha algumas pessoas na piscina. Tanto é que a gente não filmou a piscina agora. A gente vai filmar amanhã, né? Provação das pessoas. Tinha algumas pessoas na piscina. E aí pra cá tá tudo tranquilo, tudo vazio. A gente achou muito maravilhoso que a gente não fica perto de ninguém e tal. Né? Porque a gente ainda tá numa pandemia, né? Querendo ou não. Mas é isso. É um hotel muito espaçoso, muito tranquilo. Tá entardecendo agora. Tá, assim, ficando um sonzinho tão de natureza, tão tranquilo, sabe? Muito legal. Esse é o chalé que nós estamos, ó. Tem esse caminhozinho lindo aqui com florzinhas. E a gente sobe aqui as escadinhas. Olha só o chalé. É um chalé lindo. A gente vai mostrar ele pra vocês lá de baixo. Aqui é a entrada. Olha só. A vegetação lá embaixo. Aralucar é o que não falta aqui. Nós estamos no quarto 404, então... Sobe a escadinha aqui em leque. E chega no nosso quarto. Beleza. A gente entra aqui logo de cara. Já tem um armário. Uma janela. Com vista para as araucárias, ó. A vegetação bem típica aqui de Campo do Jordão. Olha que visão linda. Que vista linda. A gente já colocou nossas águas que a gente comprou. Tem uma mesinha aqui. É legal pra estudar. Uma cama de solteiro. Uma cama de casal. Olha esse teto aqui, ó. Muito legal, né? É um chalézinho, na verdade, né? Ó. Um quadro. Um quarto simples, funcional. Aqui... E aqui tem o banheiro. Gente, sabe o básico e funcional? É isso aqui, ó. Box certinho. Espelho. A sanitária e tal. E é esse. Esse é o nosso quarto aqui no Hotel Golden Park. Gostei muito dessa decoração em madeira, né? Dá um ar mais aconchegante. Dá mais o que é friozinho e tal. Ah, tem TV ali também. Tem um aquecedor aqui. Será que a gente vai precisar ligar esse aquecedor hoje à noite? E o interfone, para a interfone andar lá para a recepção do hotel. E é isso aí. Olha aí, pessoal. Mais uma manhã aqui no hotel. Bem friozinho. Ai, meu Deus do céu. Bem friozinho. Estamos indo tomar café da manhã agora, né, amor? É isso aí. Vamos mostrar tudo para vocês lá. Mas estamos indo tomar café da manhã. Está um friozinho. 16 graus. Mas sabe aquele ventinho correndo? Está maravilhoso. Muito bom. É isso aí. Muito agradável. Exatamente. Olha aí. Aqui já é o café da manhã. Temos bolo de chocolate. Essa manhã está exatamente na chegada do antemão. Aqui está eu com chocolate. Nós estávamos. Ela mentalizou e eu também. Todo café da manhã, para vocês verem. Maravilhoso. Frutinha aqui, uma banana já com canela. Vamos atacar, amor? E olha a nossa vista do café da manhã. Olha a vista. Olha a vista. Eu peguei aqui dois pãezinhos. Queijo, requeijão. Mas depois eu vou pegar mais coisas. Inclusive aquele bolo. Um cafezão. O Henrique pegou aí. O que você pegou aí, amor? Peguei pão, ovo, salsicha. Isso aqui. Café com leite. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai para o bolo. O primeiro dia é toda a gente vai para o bolo. E aqui está a piscina, a galerinha. Olha a piscina. É muito bonito. Está funcionando o proveitório. Olha, tem o deck. A piscina é aquecida. Olha que lindo que é. Aí a gente vai terminar de filmar lá para vocês verem. Tem uma jacuzzi. Tem uma jacuzzi. Gente, olha essa vista aqui. Vê se me dá vontade de ir para essa piscina. Super maravilhosa. Tem uma jacuzzi ali em cima. A gente acabou de tomar café e está pensando seriamente se a gente entra ou não nessa piscina, né amor? É verdade. A gente já está toda arrumada para sair. Ela é bem convidativa, né? A água é bem quentinha. É. É muito... Parece bem agradável ficar aqui. Mas acho que a gente vai passar. Estamos todos arrumados e estamos pensando se vai ou não. Que dá vontade, olha. É. Porque o nosso roteiro está bem apertado aí, né? A gente tem muita coisa para mostrar para vocês. É. Então a gente vai dar preferência para mostrar algumas coisas muito interessantes e bem legais que a gente pode fazer por aqui. Exatamente. Então, gente. É isso. Já fizemos todo o turno desse hotel maravilhoso para vocês. O Hotel Golden Park, ele fica um pouquinho distante ali da Vila Capivari, que é o centrinho comercial de Campos do Jordão, né? Fica a 8 quilômetros de distância. Isso não impactou em nada na nossa experiência incrível aqui porque a gente realmente queria ficar, pelo menos no primeiro dia, já que hoje é o nosso primeiro dia, a gente queria ficar descansando mais um pouco. Porque a nossa viagem foi cansativa, é cansativo esse trajeto todo de Manaus para São Paulo, enfim, né? Então a gente queria ficar um pouco mais descansando e a gente conseguiu no meio das Araucárias. Foi maravilhoso. Mas como que vocês conseguiram ficar aí de graça, Thaline? Então, eu falei que ia falar para vocês a minha técnica que eu uso e eu vou falar, claro, né? Esse canal aqui é para dar dica, é para vocês viajarem cada vez mais. Gente, muitas pessoas pregam que você só consegue juntar milhas através de cartão de crédito. Eu sei que tem muita gente que não tem cartão de crédito, que não tem acesso a cartão de crédito e acha que isso é impossível. Mas não é impossível. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês e vocês vão conseguir estar se cadastrando no Clube Smiles. Não é propaganda, tá? É o que eu estou usando. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Não é propaganda. É o que eu estou usando. Não estou fazendo propaganda de nada. Nosso canal é um canal pequeno, ainda não tem esse tipo de coisa. É o que eu estou usando e estou conseguindo fazer as coisas que eu quero. Então, eu vou estar deixando embaixo aqui para vocês o link do Clube Smiles. E aí, o que você pode fazer? Você consegue juntar milhas lá através de compra no iFood, no Uber, né? Muita gente usa Uber para se locomover. Tem gente que usa Uber todo dia e está deixando de acumular milha e está deixando de ficar em hotéis assim, porque não tem milha. E aí, dá para você ir com várias coisas. Lá tem uma lista de coisas que você consegue juntar milha. Inclusive, até viajando com a própria Gol, você... Toda vez que você viaja com a Gol, dependendo do valor da passagem e tal, você junta a quantidade lá em milhas. Eu tinha uma quantidade em milhas que ia expirar. Só que essa quantidade de milhas não dava para eu comprar uma passagem aérea, né? Era uma quantidade razoavelmente pequena. E aí, eu fui atrás do que eu poderia fazer para não expirar. Até porque eu já tinha expirado. Outras milhas minhas já tinham expirado e não tinha comprado nada. Aí, eu falei... O que dá para fazer aqui dentro das miles para eu poder usar minhas milhas? Comprar produto lá não é uma boa ideia. Tipo, comprar jogo de panela, essas coisas, não. Aí, eu vi que dava para você alugar hotel direto lá por dentro do Clube Smiles e usar as suas milhas de lá. E também alugar carro, essas coisas assim. Aí, eu peguei, fui lá, escolhi meu hotel, escolhi esse hotel. Pronto! Usei as milhas que iam expirar. Aí, o pessoal fala... Ah, mas não é de graça. Gente, vocês pedem Uber todo dia. Vocês juntam alguma coisa com isso? Não, junta a milha e fica no hotel. Alugar carro e tudo mais. Então, para mim, sim. Saiu de graça. Porque era uma coisa que estava lá acumulado. Eu não paguei para ter aquilo, né? Paguei pelos serviços. Mas, eu não paguei para comprar a milha, digamos assim. Então, eu ia expirar. Eu resolvi ficar aqui nesse hotel pelas diárias com a milha lá. E é isso, gente. Vocês conseguem fazer isso super tranquilo. É tudo muito óbvio, isso é explicativo. O site da Smile, como eu estou falando de novo, não é público. Queria que muito que fosse, mas não é. Mas, é isso. É o que a gente usa para... Inclusive, o Henrique também já vai dar... Só que no próximo vídeo, no próximo, 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 no nosso próximo destino, o Henrique também conseguiu uma outra diária para a gente ficar lá em Balneário através de pontos, não foi? Foi, exatamente. A gente não vai se estender muito nesse vídeo, mas se vocês tiverem interesse, vocês colocam aí na descrição que a Taline vai fazer um e-book para vocês explicando tudinho como é que faz a questão de acumular pontos sem ser por cartão de crédito. No nosso caso, no nosso próximo destino, já foi com pontos de cartão de crédito. Não completou milhas para fazer compras de passagens aéreas, mas completou milhas para fazer hospedagens. E a gente, no próximo vídeo, vai mostrar para vocês, tá bom? Outra coisa, gente. Eu só vou fazer esse e-book. Eu só vou me dar o trabalhão de fazer esse e-book, que vocês sabem que dá trabalho se vocês comentarem aqui embaixo. Quero o e-book? Quero o e-book. Não esquece de deixar aquele like. Se vocês comentarem aqui que querem o e-book, eu vou super fazer porque eu vou saber que vocês ficaram até o final do vídeo para pegar essa dica. Beijão, até a próxima!